Alô, nobres amigos! Hoje, 14 de agosto de 2021, desde já vou solicitando aos nobres amigos que inscrevam-se conosco em nosso canal, no canal do Jornal Tribuna da Região, Plenário da Gente, o canal do Sertão, o canal da Veracidade dos Fatos. Clique aí na palavrinha vermelha, inscreva-se abaixo deste vídeo, clicando aí automaticamente você já estará inscrito conosco para interagir, participar, colaborar e contribuir com nossas histórias, histórias verídicas, a exemplo desta de hoje aqui. Aonde registramos a presença do prefeito Gilson Filho, prefeito de Caracol, Piauí, reunido aqui com o ministro da Casa Civil, senador Ciro Nogueira, um ilustre piauiense que hoje faz parte da cúpula do governo federal, do governo brasileiro, do presidente Bolsonaro. E o prefeito, nesta oportunidade, tratou de diversas demandas, junto ao ministro Ciro Nogueira, para que o município de Caracol seja incluso no plano de desenvolvimento nacional, com firmes compromissos de levar melhorias para todos os caracolenses. Praticamente, nesta mesma oportunidade, o prefeito Gilson Filho tratou de demandas a favor de Caracol, também com Castro Neto, diretor do DERP, Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Piauí, de onde o prefeito saiu satisfeitíssimo com as prerrogativas ali tratadas com o diretor Castro Neto. Já com o deputado Wilson Brandão, o prefeito Gilson Filho tratou de assuntos, todos eles voltados ao interesse comunitário de Caracol, de seus munícipes, onde o deputado Wilson Brandão já é uma figura tradicional. O deputado vem, consecutivamente, sendo o mais bem votado nas últimas eleições neste município. E, portanto, é uma pessoa de credibilidade e que realmente participa da luta com o prefeito Gilson Filho em defesa dos interesses do povo de Caracol. Jornal Tribuna da Região, Plenário da Gente. Um abraço e até a próxima! Tchau! Tchau!